Acabei de chegar aqui na praia e já estou vendo ali dois Carnotauros, inclusive o cara tá vindo aqui na minha direção. Vou dar ameaça pra ele. Ih, rapaz, ameaçou de volta. É batalha de filhotes agora. Ainda bem que são filhotes, né, porque se fossem adultos já era pra mim. Ih, se agacharam. Tá vindo os dois. O problema é que eu tô cansado, então não vai dar pra correr muito. Ó, um já tá vindo aqui, ó. Ah, vai tomar. Estou adentrando aqui no território da montanha dos Trikes e já escutei um Godzilla Rex e também escutei alguns Indoraptores, além também de filhote de Diablo Ceratops. Que eu acho que tá sendo perseguido lá, ó, porque os Indoraptores acabaram de correr atrás de alguma coisa. É, perdi minha refeição, mas tudo bem. É melhor não ser a refeição deles. Realmente eles pegaram algo, mas eu não tenho certeza se era o filhote de Diablo que eu escutei. E tem um filhote de Indoraptor lá ainda. O problema é que se me enxergarem... Ih, tá vindo pra cá. Nossa, velho. Meu Deus do céu, Beg. Não, por favor, piedade. Piedade, cara, piedade. Piedade, ó, clemência. Clemência. Não, por favor, tem uma carcaça lá embaixo, cara. Não vem pra cima. Eu sou um filhote, eu acabei de ser banido pela minha família. Não, não, eu não tô caçando. Eu vou ter que ficar em pé, né, porque senão o cara vai achar que eu quero lutar com ele. Aí, ó. Não, ele foi embora. Beleza. Nossa, eu achei que ele ia me pegar. Eu acho que, na verdade, ele ia me pegar. Mas como eu me virei pra ele e comecei a mandar amizade, ele teve clemência. Teve piedade. Bom, isso indica que eles não caçaram o filhote de Diablo, né, senão estariam com ele agora. A carcaça, né. E aqui estão os dois tiranossauros rex. Inclusive, passou correndo agora um filhote de Carnotauro. E ele comeu a carcaça do estiraco, olha só. Eu acho que a gente poderia ir ali e dar uma mordida. Eu já tô ficando com fome. Ou eu poderia caçar aquele filhotinho de Carnotauro ali também. Tem um outro tiranossauro rex chegando aqui, mas eu acho que ele não faz parte destes godzillas. Olha, tá vindo pra cá o Carnotauro, ele nem me viu. Eu vou ter que grudar nele se eu quiser. Eu tenho que atacá-lo antes dele me atacar. Ih, rapaz, tem dois tiranossauros. Ih, vai ter batalha. Eu acho que vai ter batalha aí. Aqueles dois tiranossauros estão pensando se vão atacar esse casal aqui. É dois contra dois. Mas é bem arriscado, né. Porque pode ser que algum deles, pelo menos um de cada um, faleça. E o Carnotauro tá indo embora lá, ó. E ele tá olhando pra mim. Opa, Carnotauro. O Whiddle Raptor tá ali em cima. Nossa, aqui é muito perigoso. Tudo bem que eu fiz amizade com o Whiddle Raptor, mas esse aqui eu não fiz. E tem uma família lá em cima. Nossa, eu vou pro outro lado. Valeu, falou. Acabei me afastando dos tiranossauros rex. Inclusive, eles têm um filhotinho lá, ó. Aqueles que chegaram. E eu acho que eles estão indo pra cima dos Indoraptors. Então, talvez tenha batalha de Indoraptor. E não de tiranossauro versus tiranossauro. E agora eu tô aproveitando e tentando caçar aquele Carnotauro que eu encontrei. Só que eu não sei pra onde ele foi. Vou farejar aqui, vamos ver se eu encontro. Pode ser que tenha algumas pegadas aqui. E olha lá os tiranossauros indo em volta dos Indoraptors. Ó, o legal é que eu farejei, mas infelizmente eu não encontro pegada nenhuma por aqui. Poderia ter, né? Eu tinha visto ele vindo pra cá. Por que que não tem nenhuma pegada? Eu não quero ficar correndo também pra não cansar. Vai que eu encontro ele. Vai que ele queira me atacar também, né? Tem essa possibilidade. Ih, caraca! Parece que eles conseguiram capturar. Olha lá! Tem uma carcaça junto com eles, pelo menos. Ô, louco, velho! Já acabou a carcaça aqui também daqueles tiranossauros que a gente viu. Eu vou tomar água porque eu tava ficando com muita sede. Ainda não encontrei o Carnotauro. Acho eu que ele se afastou agora. Deve ter ido pras docas, provavelmente, que é pra essa direção. Ih, eu não sei o que aqueles tiranossauros vão fazer agora. Ó, o Indoraptor tá... Ih, o Indoraptor tá vindo pra cá. Beleza, vamos pra doca então e ver se a gente encontra alguma coisa por lá. Não é muito longe. Acabei de visualizar um predador voraz, principalmente pra quem é filhote. Um Velociraptor. Ele tá bem ali no meio do mato. Tá vindo pra cá, inclusive. Eu acho que eu vou ter que enfrentar ele. É bom que até vai dar alguma carcaça pra nós, se conseguirmos derrotá-lo. Ali ele, ó. Tá olhando pra mim já. Com certeza vai vir pra cima. Vou até esperar ele vir, ó. Olha só. Andando todo majestoso. Tá vindo, ó. Vem então. Errou! Ah, o que é isso? Ele conseguiu... Toma! Não! Grudou em mim. Caraca, eu dei uma mordida e eu errei? Que que foi isso? Caraca, eu tô tomando o olé do bicho. Sai fora, cara! O bicho... Ele tá grudado em mim, ó. Ah, quase. Acertei. Não pegou? Agora pegou. Aí foi mais difícil do que eu imaginei, sério. Pelo menos a gente tem uma carcaça agora que já acabou. Uma mordida e sumiu. Pelo menos encheu um pouquinho ali, já tá valendo. Me deu uma danificada legal, mas já estamos recuperando. Entramos agora nos portões das docas, ou no caso do porto, e eu vou tentar encontrar uma água pra gente, um lugarzinho pra gente beber. E geralmente, pelo menos antigamente, tinha bastante indoraptor, utaraptor por aqui. Eu acho que agora é meio abandonado, então talvez a gente tenha alguma chance de sobrevivência e, quem sabe, encontrar algum herbívoro andando por aí. Já que não é mais uma área de carnívoros. Ainda assim, é um local bem aterrorizante desse andar durante a noite. Vai saber, né? Se de fato eles foram embora. Eu acho que tem uma água por aqui, ó. Perfeito. Agora a gente tá saciando aqui a nossa sede e depois a gente continua procurando alguma coisa. Infelizmente, eu não tirei minha habilitação, então a gente não vai poder dirigir esse carro aqui, ó. Acabei de dar de cara com um galho e mimos. E o cara tá me encarando aqui, ó. Mandei ameaça pra ele. Oi, meu chapa. Tchau. Enquanto eu estou perambulando aqui no meio da floresta tentando encontrar algum alimento para a gente agora que estamos na fase adulta, eu fiquei pensando, por um lado até é bom a gente crescer, né? Fica mais fácil da gente caçar. Mas também a gente acaba sendo visto como um aperitivo para os demais predadores. Não que eles não atacassem a gente quando a gente fosse filhote, mas é que adulto é mais suscetível a gente ser caçado, né? Tem isso. Às vezes eles poupam os filhotes, como já aconteceu, inclusive. Então acaba que no mesmo jeito que facilita, dificulta pra gente. Mas faz parte. E agora olhando pra essa visão aqui, tô vendo que é bem bonita, hein? Que lugar bonito! Acabou de passar um Yutiranus. Tá cruzando ali, ó. Ele não me viu. Eu ainda sou meio pequeno, embora adulto. Ele tá ali, ó. Eu poderia grudar atrás dele e eliminá-lo. Eu tô com muita fome. Ele não me viu mesmo. Ele tá cruzando, provavelmente indo pro Titan Lake. O problema é que agora eu tô cansado, então eu vou ter que recuperar um pouco e aí tentar ir pra cima. Pegar ele desprevenido, colar atrás dele e finalizar. Olha, ele não tá indo pro Titan Lake, pelo visto. Ó, acho que ele me viu. Não, não viu. Não viu, beleza. Ele olhou pra trás, né? Agora eu não sei se ele me viu. É capaz dele tá no meio do mato aí agora. Cadê ele, velho? Ó, acho que eu ouvi um grunhido agora. Ele tá atrás dessa árvore. Não acredito. Cadê, velho? O bicho sumiu. Ele tá aqui? O pior é que eu acho que ele tá aqui. Eu vou farejar mais uma vez, só pra ver. Ele tá bem aqui. Eu acho que ele vai descer até. Eu tinha visto. Cadê, cadê? Será que ele desceu mesmo? Ué, cadê o cara? Eu tinha visto ele por aqui. Achei, lá tá ele, ó. Ele não me viu. Eu vou por baixo aqui agora. Esperar o momento. Olha lá, momentos de tensão mesmo. Vamos correr, vamos correr. Eu tenho que aproveitar esses relevos. Nossa. Acho que ele me viu agora, não é possível. Vou ir pro meio do mato. Ele tá farejando ali, ó. Ele não me viu. Tô atrás do matinho aqui. Vou ficar parado. Agora ele parou ali também. É agora ou nunca. Bora, 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 bora. Aí, ó. Nossa. Colei. Tô atrás dele. É agora, galera. Ai. Consegui morder. Aí, acho que ele vai cair, galera. Acho que ele vai cair. Caiu. Eliminei. Nossa. Só na adrenalina. E ó a minha fome que eu tava. Eu consegui pegar ele no momento certo. A gente, claro, foi esperando, né, pra ele ficar distraído. Passar por a gente. Ou pelo menos cruzar perto. Nossa. A minha... Disparou aqui. Foi uma caçada muito difícil. Tá, certo. Agora só mais um pouquinho aqui, ó. E... Pronto. Conseguimos. Aí, perfeito. Enchemos o nosso bucho e agora, obviamente, vamos sentar aqui e descansar um pouco depois desse momento de tensão que a gente teve caçando. Tivemos algumas aventuras épicas e, claro, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho